Música Eleições 2024. A pré-candidatura do PDT à Prefeitura de Aracaju recebeu reforço hoje pela manhã. O partido Solidariedade, chefiado pelos valadares, desembarcou na aliança e pode compor chapa majoritária com Luiz Roberto. O primeiro a chegar no ato de união do partido Solidariedade ao movimento Avança Aracaju foi o pré-candidato a prefeito pelo PDT, Luiz Roberto. Falou da contribuição do nome de valadares filho para a campanha nas eleições municipais. É uma aliança que se amplia com a chegada do Solidariedade, com a chegada de valadares filho para apoiar esse projeto de cidade que vem dando certo e que a gente sabe que pode avançar cada vez mais. Valadares filho, agora Solidariedade, chegou ao evento em seguida. O assédio da imprensa foi para um principal questionamento do dia. A suposição do seu nome como pré-candidato a vice na chapa majoritária. Nós estamos aqui para reforçar um grupo político que vai debater cada vez mais o futuro de Aracaju. Espaços em relação à chapa majoritária, isso depende do grupo, isso depende da aliança que estamos firmando.